A CIDADE NO BRASIL Parmigiana conta como o prato brasileiro? Ah, pode ser, a gente come bastante Bebida favorita? Bebida favorita, vou falar Guaraná Ah, muito bem E cantor favorito brasileiro? Cantor favorito brasileiro Agora, não sei, a Anitta tá bombando, né? Tá bombando Ah não, Vitor Clay Gostei Gosta de jogar no Brasil? Adoro E os fãs brasileiros? Muito bons Muito bom, manda um recado pra quem tá assistindo a gente Continuem assistindo Que esse canal vai crescer com vocês Vocês que gostam de tênis Portanto, sigam Tchau 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 Tchau